A gente vai ficar sem ela, mano. E escorre no 40 minutos. Ei, cara, sabe que eu baixei esse jogo no... É mesmo? É mesmo, é? Sabe que eu baixei esse jogo no celular? Tem como encontrar ele online? Fala pra mim. Você vai pagar muito caro por isso, viu, velho? Você vai pagar muito caro por isso. Você é meu irmão mais novo. Você vai pagar muito caro por isso. Impressivo. Vem! Vem! Excelente! Vem aqui! Vem! Cê, cara. Ali, lá vem caça e o queijo. O queijo e o queijo. Vai chupar a buceta da caça e queijo. Vai! Ai! Ataque-se! Vai, velho! É daí! Elas são do céu! Acredito que essa vadinha não morreu E foi verdade que tua mãe disse que ia te dar um PS4? Fala pra mim, meu amigo Ou foi ela com frescura, hein? Ela vai mudar, moço Não sei não, hein? Eu acho que ela vai mudar Sem problema, ela vai mudar Sim, mas meu pai me prometeu me dar um PS3 há dois anos O que? Se eu pedisse um PS3 pra tua mãe, ela ia dar pra mim? O que? Para de ficar travando, caralho Ficou de se infern Não tem como não, velho! Os bichos são do inferno, pode ter dó não, não! Morra, seu safado, morra! Impressionante! Morra, seu curro! Troca, troca! Ai, toma no cu! Que engraçada! Vamos! Deus, o que você tem contra mim? Fala! Impressivo! Fala, rapaz! O que você tem contra mim? Não sei! Perdeu! Perdeu! Eu tô com uma raiva aqui! Esses caras são todos fortes! Bando de curros da porra! Você tá me chamando de ruim! Com essa risada aí! O que você tem contra mim? O que é que você tem contra mim? É que eu tenho contra mim! O que você tem contra mim? O que você tem contra mim? Seu filho da puta! Seu filho da puta! E aí, cara, enquanto tu joga, tu me xinga, não? O quê? Quem é o próximo? Quem é o próximo que vai morrer? Ah, cara, não tô bom hoje, não. Então eu não tô bom hoje, não. Eu não tô bom hoje, não. Esse cara é todo nem 50. Cala a boca aí, seu curro. E aí, calma aí, tu tem fã do teu canal? E aí, meu amigo, tu tem fã do teu canal? Eu não sei. Então teu canal é um lixo. Eu não sei. É, tô forçando. Te meteu o cacete, seu vagabundo insano. Não adianta defender. Não adianta. Terei sua cabeça. Não adianta. O que você tem, King? Ah, velha. Velha, filha da puta. Velha que tu tem esse corpo. Hum, tão rico. Cora! Oh, pera puta! Caralho, não é o que eu falei! Olha só! Deixa eu apanhar a gata! Vá por aqui! Minha fúria está deslizando! Impressivo! Impressivo! Excelente! Impressivo! Que porra! Excelente! É o que eu queria ver! Oh! É o que você quer fazer! O que eu quero ver? Não! Eu não quero ver! É de um perfume de shampoo, ok? Eu vou chamar um europeu!